O jogo não foi um jogo duro em si, nós ganhamos só de 1 a 0, mas o nosso volume de jogo foi um volume muito grande, como você falou, Jefferson está de parabéns pela atuação, foram várias e várias defesas. Nosso time se portou muito bem, jogou com quem tem que jogar, uns 5 jogadores pinturados no cartão, e é isso aí, o Ajax vendeu a partida dele cara, mas sabíamos que o nosso time era superior, e era isso, o jogo não foi tão difícil não, o goleiro dele foi quem se superou. Seleção goleiro, jogador, abaleiro de branco do time do Mandacarim, Mandacarim, está na final. Estou aqui com o Mandacarim, estou no trevista de novo, de novo, o que é que mais? Trevista de Mandacarim de novo? Fechou o outro a cabecear, diz aí, cabeceou ruim rapaz, que tarugou eu. Vamos aqui com o jogador Macarim, o time do Ajax, o jogador Macarim lutou no outro jogo, mas agora o time do Ajax, está eliminado do campeonato, mas foi um jogo eletrizante. Bom dia, foi, nós lutamos né, corremos atrás, o resultado não conseguimos, mas graças a Deus terminou o que fizemos, um pouco perdemos, mas pegamos a cabeça erguida, não na loucura, não percuramos violência, nem bater na realidade, é isso mesmo, a minha equipe está de parabéns, e parabéns também está da equipe do Mandacarim, né, com a vitória, está assim mesmo, um tem que perder, outro tem que ganhar, é isso aí. Jogador, jogador Macarim, estamos nanicos jogadores, esse j Geschichte, jogue Joel, você era parceira de traseira, Joel! Talking to the final de novo né? É, é. Ah, tá! Ih, 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 Trav e Sammy Salta ao Buarantel! Bueno, está todo mundo de parabéns. A gente fez o que temos de se p Volume, era ganhar o jogo. Não podíamos tomar o amarelo Não tomamos o amarelo Então está todo mundo inteiro Foi o primeiro jogo da final Então o que passou de hoje para trás Valeu a força, todo mundo se suçou Todo mundo se doeu Agora a partir de domingo É outra história Ninguém tem vantagem, a vantagem é feita no primeiro jogo Então além de agradecer O que eu quero pedir a cada um aqui É que se esforce durante a semana Que corra atrás, que procure se preparar Porque o outro time é bom É tão bom que chegar a final Então vamos nos esforçar durante essa semana E esquecendo de hoje O parabéns de hoje foi dado aqui agora A partir de agora Vamos pensar em domingo O objetivo maior que ainda chegou Foi a final Então cada semana vamos treinar Para a gente chegar Lutar para ser campeão Mostrar a cada um o seu potencial Correr mesmo, dedicar para a gente conseguir a vitória Aquilo foi uma vitória mágica Mas todo mundo está de parabéns Boa tarde, meus amigos e minhas amigas Queria mandar um alô para todos os ouvintes da Rádio Mairi FM 149 É isso aí Caetano Nosso time mandar carinho Que não dá sombra Está na final Nós não perdemos o jogo ainda Nós nos classificamos em primeiro Ganhamos os dois jogos da semifinal Eu perdi uns golzinhos ali Mas é porque eu me espelho no maior jogador de Mairi Que está aqui Que é um grande prazer ser entrevistado pelo maior jogador de Mairi O maior artilheiro Mairi Caetano é bom Então o gol que eu fizer na final Vai ser para a homenagem do meu amigo Caetano Um grande abraço a todos vocês E que venham assistir o jogo no próximo domingo Na final e torcer pelo Mandacarô Valeu, seu jogador Gustavo, filha Valeu, Gustavo Valeu, santificado em nosso nome Venha agora nosso rei Venha feita a nossa vontade Assine a terra como no céu O connosco cada milhão Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdemos o que vive Não deixe sair de nação Madre, vai do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, é convosco Feliz Deus, amém Feliz Deus, amém Feliz Deus, amém Santa Maria, amém Rogai de nossos pecadores Agora vai nossa morte Amém Um, dois, três Calma Vamos agradecer a Guimarães Valeu, Guimarães Olha lá Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Uma final, hein